Eu não gosto de gato não porque os passarinhos... É... O passarinho tá socando, rapaz. Mesmo socando, vai o tadinho... Tadinho não, fala assim, tadinho, não sei, né? O maldito do gato, o que acontece? Vai lá e... Vai matar a fama dele, né? É, mata a fama do tadinho do passarinho. Eu gosto mais de passarinho, rapaz. Eu sou sertanejo apaixonado. O gato vai matar a fama dele, né? É, o gato vai matar a fama dele, mas o tadinho do passarinho... Morre! Que também tem, sabe o que é, galera? Morre sem querer, né? Tá, o tadinho. Pão margosa, eu faço pão margosa. É? Tá vendo? Que a bicha é grande, hein? Senta aqui, ó. É? Rapaz, menino do céu, muito legal o rosto. É muito esse muito, então? Tem muito aí no bando, é... Sempre na roça também, é um bando. Menino! Nossa, interessante, 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 interessante... Interessante mesmo. Tem ali, ali pra baixo, tem um fio... Tem um suporte de energia ali, ó. Acerta lá no fio, ele também tem. Acerta no fio de energia lá, dá fogo. Dá fogo. Dá fogo? Dá. Você que dá fogo? É. Porque é tanto que pesa aquele bichinho, é? Rapaz, do céu, do céu, do céu. Deixa eu fazer assim, ó. E o seu amigo garrinho, uma bacana.